Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos chegando na fronteira, estamos no Uruguai, né? Estamos chegando na fronteira Rio Branco-Jaguarão e queria convidar vocês a me acompanhar em mais esse vídeo. O que vocês acham? Vem comigo e vamos lá! Então galera, beleza? Estamos aqui na Ruta 8, já chegando em Rio Branco, cidade Rio Branco, fronteira, né? E quero convidar vocês aí, então, a nos acompanhar nessa travessia de país passar do Uruguai para o Brasil. Hoje a gente já fez vídeos aqui, fizemos vídeos do lado brasileiro passando por Uruguai e agora vamos fazer o inverso. E vou explicando pra vocês cada coisa aqui, o que vai acontecendo. Bom, primeira coisa, nós vamos parar nessa balança aqui. Passar na balança, né? De praxe, não podemos passar nenhuma balança sem pesar o caminhão. Aquela é uma balança que pesa eixo por eixo. Então a gente tem que passar no máximo 5 km por hora. E ela pesa eixo por eixo. Ela pesa, ela também faz a medição da largura, comprimento e altura do caminhão. Então tudo isso passa agora por essa balança aí, ó. 5 km por hora, a gente passa quase parando. Esses ferros aí, esses arcos aí, são os que fazem a medição da largura, comprimento e altura do caminhão. Na verdade, essa aqui eu não sei se tá ativo, tá galera? Geralmente está. A do Shui, eu sei que ela faz essa medição. Essa aqui, não, tá ativo sim, tá? Tem o aparelho lá em cima. É que algumas no caminho aí que a gente faz, na rodovia, elas não estão ativas. Né? Ó, sinal verde, botar pra andar. E é isso aí, galerinha. Estamos chegando no Brasil, novamente. Fomos a Montevidéu, descarregamos. Lá mesmo carregamos. E estamos retornando ao Brasil, chegando já na fronteira. Essa carga aí destinada a São Paulo. Né? Vamos diretamente pra São Paulo, assim que liberar. Então, galerinha, estamos chegando aqui na... Já na parte da migração. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Né? Antes de chegar à fronteira, a gente faz a pesagem ali na... Na rodovia. Depois, agora, a gente chega aqui nessa parte aí, a migração. Né? Quem tá voltando vazio, quem volta vazio, um exemplo que vai passar vazio, tem que ter um documento chamado em lastre, né? É... Que também tem que apresentar aqui. E desmigrar ou migrar, né? No caso, nós vamos desmigrar. Então, nós aqui, como estamos carregados, a gente só vai apresentar a... Fazer a desmigração e depois seguimos pra aduana no lado brasileiro. Na COBEC. Chegando aqui, então. Não sei se vocês lembram o meu... O segundo vídeo que eu postei no YouTube. Se você procurar lá embaixo, lá, lá, o último, penúltimo, foi aqui nessa... Foi aqui nessa duana aqui. Nesse lugar. Chegando, tá cheio de movimentos. Tá cheio o pátio. Vamos achar um lugar pra estacionar aqui, né, galera? Acho que lá atrás... O negócio é achar lugar pra estacionar agora. Vamos passar. Eu vou passar aqui. Essa balança aqui, ela não funciona. A gente passa pelo lado. Vou passar e vou estacionar lá do outro lado, lá. Fica mais fácil de achar uma vaga. Essa balança aqui, eles fizeram há pouco tempo, eles trabalharam com ela. Depois, fechou. Vou parar aqui nesse... Nesse espaço aqui, galera. Deixa eu ver que não tem a água. E vou fazer a migração, desmigração. Vamos desmigrar ali. Vamos lá, então. Então, vamos ali. Fechamos o caminhão estacionário aí atrás. E vamos fazer a desmigração. Tá bom? Estou levando a pasta aqui com os documentos, identidade e mais a migração que eu fiz lá no dia que eu entrei, né? E a gente vai agora... Vai agora, então, fazer a desmigração. Próximo passo aí. Beleza? Foi feita a desmigração, então, já está pronto. E agora... Seguir para a aduana, a Paracobec. Beleza? Estamos chegando aqui no caminhão. Estamos no lado uruguaio, cidade de Rio Branco. Tá? Saindo, então, aqui de... da migração, vamos pegar a Avenida Central aqui, sentido Brasil, galera. Aqui é a Avenida Central de Rio Branco. Já mandando um abraço, então, para o grupo Fronteira Sul GFS. Um grande abraço para toda a galera do GFS que nos acompanha aí no canal, que está sempre nos prestigiando. Carreirinha, Robson Rebuliço, Animal, a galera toda aí. E o restante, né? A turma toda que nos acompanha. Eu estava tentando lembrar, eu acho que é GQM. Se eu não me engano, é GQM. Que é o grupo aí do pessoal aqui da... de Jaguarão. Eles têm um grupo também. Se eu não me engano, é GQM, galera. Eu até peço desculpa se estiver falando alguma coisa errada, se não for isso. Mas se eu não me engano, é. Então, um abraço para toda essa galera aí, Amaro Transportes, galera toda aí da... da fronteira Jaguarão. E também sempre dão uma espiadinha no nosso canal. E aí, cada doana, galera, é um pouquinho diferente. Cada doana é um pouquinho diferente o sistema, né? Lá no Chuí é diferente daqui a forma de... de como conduzir a documentação. A documentação toda é a mesma, né? Só que para onde tem que levar, enfim. Lá a gente faz uma doana brasileira, lá no Chuí, um exemplo, faz uma doana brasileira e depois faz a Uruguaia, assim, em lugares diferentes, né? E... E aqui não. Aqui você faz só a migração fora. O resto é tudo dentro da doana, porque é uma COBEQ, né? Então, bem diferente. Lá em Uruguaiana são duas aduanas também, né? Uma brasileira e uma argentina. É... Em... Santana do Livramento é uma doana também, é uma COBEQ também. É meio estilo aqui o Jaguarão, parecido, assim, né? É... Então, cada lugar é um pouco diferente do outro, né? São Borja é uma COBEQ também, é uma única COBEQ, que tem Argentina e Brasil juntos também. É... Dionísio Serqueira também é uma só. Então, cada lugar tem suas características, né? Cada... Cada... Não necessariamente são tudo iguais. A parte de documentação tudo isso é igual, né, galera? É a parte de liberação e tudo. Só que... Tem lugar que você faz uma doana, duas aduanas. Na verdade, todas vocês fazem as... Todas a gente faz as duas, só os lugares que muda, né? Dando... Seguimento aí, ó... Na nossa travessia. Agora nós vamos passar ali pelo meio dos shoppings ali, né? Free shop. Zona free. Zona sem impostos. Né? Então, pra quem não conhece as fronteiras aí, tanto Chuí como Jaguarão, e... Se eu não me engano, Santana Livramento também tem. Tem os free shops. É... Então, que são as zonas free, né? É um mini shopping com os preços bem abaixo, né? Do normal. Só que trabalha somente com produtos originais e de qualidade, né? Whisky, tipos de whisky, relógios, roupas, eletrônicos. É o grande e forte dos free shops, né? Eletrônicos, televisão, som, é... Coisinhas miúdas aí do dia a dia dos eletrônicos, tá vendo? Que a gente utiliza muita coisa, muita coisa boa de qualidade nos free shops com preço acessível. O dólar, ultimamente, não anda muito baixo, né? Porque lá é tudo em dólar, tudo calculado em dólar. Então, como o dólar tá alto, os preços também não tão, tão acessíveis assim, mas são bem melhores que no Brasil. Uma... Uma curiosidade que tem nos free shops, galera, que o uruguaio não pode comprar nos free shops. Somente brasileiros e outros países, né? Tem que apresentar o RG na hora da compra, tem que apresentar a documentação. E, pelo que eu sei, pelo que eu... né? Os uruguaios não podem efetuar compra nos free shops. Então, uma curiosidade aí que... que eu não sei nem o motivo, mas... é bem interessante, né? Tá dentro do país deles, na fronteira, mas ao lado deles. aqui, aqui, inclusive, tem uma galeria, ó, um free shop panda. Olha o tamanho aí. Esse é novo, galera, começou agora, faz pouco tempo que eles construíram. e bem grande. Eu acho que é o maior que eu já vi até hoje. Maior, tipo, aqui em Jaguarão, né? Santa Vitória, no Chuí, lá também tem alguns grandes, lá. Então, estamos chegando aqui, vamos ter que fazer o desvio, né? Temos um... que efetua um desvio ali, na frente, e não pode passar pelo meio, pela avenida central. Então, a gente vai fazer o contorno mas, de qualquer forma, vamos ter que passar na frente dos free shop, alguns deles. Trânsito pesado, à direita. Então, aqui, o nosso... nosso caminho. Agora arrumaram essa rua aqui, galera. Pensa no negócio que era ruim aqui, numa buraqueira. Era bem complicado de passar aqui antes. Agora eles arrumaram aí, dando uma ajeitada. Colocaram asfalto. Tudo cheio d'água aí, né? Essa rua aqui, se eu não me engano, no outro vídeo que eu fiz, esse segundo vídeo que eu fiz, na verdade, do canal, a gente cruzou por aqui, se eu não me engano, tem as filmagens. Isso aqui era uma buraqueira, era horrível de passar nesse lugar aqui. Vamos cruzar agora para a ponte internacional ali, logo à frente. Só um pouquinho apertado aqui para a gente... Esse horário tem bastante carro, então a gente tem que ter muito cuidado, galera. E vamos pegar a direita novamente e subir na ponte. Temos que parar aqui que vem vindo o carro. Temos que abrir bem porque é estreitinho, galera. Se a gente não abrir bem, não conseguimos subir. aqui é tudo nos mínimos detalhes. E aí, ao lado direito, aí fica os free shops, aí, galera. Centro de Jaguarão. De Rio Branco, desculpa. Jaguarão, não. Centro de Rio Branco. Jaguarão é do outro lado da ponte. Agora pegamos a direita, a esquerda. Aqui a gente tem que abrir bem também, senão pega a calçada ali. Aqui tem o meio fio, galera. Tem que abrir bem, senão a carreta lá atrás sobe, fica em cima desse meio fio aí. Ela vem vindo, vem vindo, ó. É quase impossível de não pegar um pouquinho que seja o meio fio. os pneus lá. Sempre pega. É o pessoal que atravessa a pé, né? A ponte... A ponte pra ir no lado do Uruguaio. E aqui já estamos no lado brasileiro, galera. Sejam bem-vindos ao lado do Brasil. Vocês que estão me acompanhando nesse vídeo, então sejam bem-vindos ao Brasil. Já estamos no Brasil, então. Jaguarão é a cidade. Fronteira aí com o Uruguai. Aqui embaixo da ponte aqui, nesse trechinho aqui, tem uma... Camelódromo ali. É, galera toda aí dos... Vem pra doana ali, sempre vem fazer um passeio no Camelódromo. Fazer as compras. Então passa pro lado do Uruguai, faz umas comprinhas lá, outras coisas aqui. E aqui já estamos em Jaguarão cruzando a Avenida Central. Aí, ó. Entrada e saída do... Do país. Isso. Vamos lá. Galera, então já saímos do centro de Jaguarão ali, já cruzamos e já estamos chegando na COBEC aqui de Jaguarão. Então agora a gente vai ingressar. Primeira coisa, nós vamos encostar ali, vamos pesar o caminhão. Após pesar ali, quando a gente estiver pesando o GEDC, entregar a documentação e fazer o ingresso na COBEC, eles vão dar um cartãozinho com qual o box que a gente vai ficar. Após isso eu vou pegar a pasta, vou fazer a parte de transporte, vou levar numa sala ali que é o transporte, onde eles verificam toda a documentação, se está tudo em dia, se está tudo certinho. Depois disso eu vou, de como eu estou entrando para o Brasil, então eu estou no Uruguai, entrando para o Brasil. Então eu vou no despachante Uruguai, eu levo a documentação, ele vai fazer todo o trâmite de passagem do Uruguai para o Brasil, e depois vai a documentação para o Brasil fazer a liberação da carga. Então esse é o processo agora que a gente vai fazer, beleza? Aqui a gente então vai pesar, já tem um caminhão ali na balança, vamos aguardar, para a gente pesar o caminhão. Então galera, vamos... vamos entrar agora. Aqui é complicadinho a manobra, para poder acertar, tem que abrir bem... Para a gente conseguir entrar direto. Se não, a carreta lá atrás não sobe. Não deu galera, vou ter que ir para trás. Vamos lá, vamos lá. Galera então, feito todos os trâmites, agora a gente vai levar a documentação ali no despachante, e depois aguardar a liberação da carga, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, um abraço a todos e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto